Então vamos falar do dia 6 dessa viagem, dia 23 de novembro O dia, como sempre, começou sem terminar Então eu trabalhei até 4 da manhã essa noite E eu acordei às 8 porque tinha o quê? Terça samurai Então a gente falou das primeiras impressões no Japão Também tivemos muitas dúvidas práticas de quem tava na live E aí, hoje, como eu mostrei, tá o dia inteiro chovendo, gente Aquele dia que não dá vontade de sair E tá frio hoje, hoje tá frio de novo Aproveitei pra tirar o dia de trabalho E aí eu fiquei trabalhando, então, até umas 2 e meia Quando me caiu a ficha, que, gente, tem alguns restaurantes aqui Que fecham por volta das 10h30 E depois só abre lá pra janta, tipo 5h, 6h Então esse horário, esse limbo entre 3h e 5h É um horário muito difícil de conseguir restaurante Mas, como eu já passei por isso outras vezes Eu já tinha ideia que o Gasto Que é uma rede muito grande de family restaurants Ou seja, tem uma variedade muito grande mesmo De tipos de comida E o ipudo, que é um raminha Eles ficam abertos direto Eles têm aqui perto, né, em Noeno E aí eu saí pra ir num desses dois Só que aí no meio do caminho A gente tava chovendo, tava muito frio No meio do caminho Eu passei por um restaurante de soba E tava escrito assim Quentinho e gostoso Aí eu falei, ah, meu Deus, quentinho É o que eu quero agora E os preços eram muito bons Pra você ter ideia Os preços variavam entre 500 e 900 yen Cada prato Então esses restaurantes pequenininhos Às vezes eles reservam boas surpresas Eu pedi um prato que eu achei que era Uma coisa, era só um acompanhamento De ebi furai Só que, na verdade, era tipo Gohan com ebi furai E o soba Então eu comi para caramba E muito gostoso Eu tinha um temperinho no arroz Que, nossa senhora, que delícia Parecia até tamago kake gohan Aí saindo de lá Eu falei, bom Vou aproveitar que hoje vai ser um dia Muito de trabalhar, né Não vou sair pra conhecer lugar nenhum E vou fazer uma coisa Que eu tava querendo mesmo Que eram uns testes de cotação Cotação tanto de cartão Quanto de banco Quanto de ATM Eu fiz vários saques Eu acho que a pessoa lá do combine Dois combines Porque eu fui nos três combines Perto do que tem aqui Family Mart 7-Eleven E Lawson E aí eu acho que a pessoa Deve ter olhado e falado assim Acho que essa garota Tá assaltando alguém Porque eu ia e pegava um cartão Aí sacava, sei lá Mil ienes Dez mil ienes E aí eu ficava nesse Vários cartões testando, sabe Pra ver qual vai ser a tarifa De cada um E, enfim Depois eu chego nas conclusões Sobre qual vai ser a melhor forma De levar, né Trazer dinheiro para o Japão Então eu voltei lá Por volta das 17 horas E eu tava um bagaço, gente Dormindo quatro horas Em média por dia Tá sendo triste E hoje não vai ser diferente Só que aí eu cheguei e falei Vou tirar um cochilo Acho que eu vou dormir um pouco Mais tarde eu trabalho Mas tenho muita coisa Para fazer Eu dormi até nove e meia da noite Então agora eu tô alegre Já são duas da manhã Nesse meio período Eu já fiz duas consultorias De viagem E eu saí para ir no mercado Também comprar minha janta Tem um Tapvalo Que é uma rede grande Aqui no Japão também É muito boa Para quem quer comprar Comida no mercado E eu fui lá comprar Algumas coisas Não só para janta Mas também já sim Para o café da manhã De alguns dias Coisas do tipo Os preços de mercado Como eu já falei antes São bem melhores Do que preços de combine Tá bom Aproveitei para fazer Mais um teste no Tapvalo Porque eles aceitam Pagamento Com cartão digital Por aproximação No celular Esse período de toque Realmente seria um período Mais voltado para trabalhar Para colocar as coisas Às vezes em dia E antecipar Para quando eu estiver Indo para outras cidades Ficar tudo mais tranquilo E conseguir explorar Mais os destinos Que eu ainda não conheço Vou ficando por aqui Não se esqueçam De acompanhar os próximos dias Para ficar por dentro Do que está rolando Dané